Shalom Raveirin, Shalom Raveirin, o que é Raveirin? Raveirin é amigos, quero abraçar todos vocês que porventura estiver vendo esse vídeo, muitas dúvidas ainda, as pessoas perguntando, Radassa, Aroshi Radassa, eu tenho que comprar o cordeiro inteiro? Não, não, não precisa comprar o cordeiro inteiro, então eu estou fazendo esse vídeo bem rapidinho, porque toda vez que eu faço um vídeo enorme, tento enviar para vocês, o vídeo não vai, eu não sei o que eu estou fazendo de errado, tá? Então, vou fazer alguns vídeos hoje assim, bem relâmpagos, vou mostrar para você quanto de cordeiro você precisa comprar, dá tempo ainda, mas, Rocha, eu não tenho dinheiro, se você não tem dinheiro, você não vai comprar, lógico, né? Então, aí já vai se preparando para o ano que vem, tá? Lá em Jerusalém, é isso que a gente vai falar amanhã, no fim da, ajuda gente, no fim do Pessar, tá bom? Passagem, então vou mostrar aqui para vocês, e o que eu comprei de cordeiro, tá? Vamos lá, peraí, já volto, peraí, fica aí, voltei, deixa eu tentar virar aqui para vocês, porque eu acho que eu não vou conseguir virar, que eu ia virar, mas não deu, deixa eu parar, então vamos lá, vou virar aqui, tá bom? Olha aqui, esse é o, sei lá, como é que chama, o quarto, o quarto, sei lá, acho que é isso, o traseiro, né? Não, traseiro não, gente, ajuda, enfim, vou mostrar aqui que é mais fácil para vocês, peraí, Ó, o valor deu 20, deixa eu virar aqui, deu 20, 25 e alguma coisa, ah, o pernil, isso, aqui tá pernil de quê? Pernil do negócio lá, do cordeiro, né? Então, ó aqui, ó, ó o que eu comprei aqui, deixa eu virar aqui, ó, Ó aqui, tá vendo? Então, é isso aqui, tá? É isso que a gente vai precisar ter para amanhã, para a ceia, para o peça, né? De amanhã, tá ok? Virando para mim de novo! Então, assim, se você conseguir, massa, né? Se você não conseguir, como é que vai temperar esse negócio? Ó, o ano passado, em Jerusalém não, aqui em casa, ficou intragável, porque eu coloquei um monte de tudo, coloquei um monte de condimento, então, esse ano eu não vou ser boba nem nada, eu vou colocar só o sal, porque é assado, né? É assado. Então, eu vou colocar o sal e talvez eu ponha um pouquinho de... Cody, só um pouquinho, que é meio apimentadozinho, e aí vai ficar um sabor bom, tá bom? Eu já vou encerrar esse vídeo, porque vai que ele não vai, então eu volto, porque eu vou ensinar vocês a fazer a ralar, né? A gente chama ralar, mas é o matzah, tá? Daqui a pouco eu volto. Xalão! Xalão! Xalão!